Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer os três melhores bancos para você abrir sua conta aqui em Portugal nesse ano de 2023. Lembrando que esses dados foram enviados por vocês mesmos, através lá do nosso Instagram. Vocês estão sempre falando quais são os melhores bancos, quais são os bancos que facilitam na questão de abertura de conta aqui em Portugal, já que atualmente os bancos dificultaram um pouco mais essa questão, principalmente para quem está chegando. A grande maioria ultimamente está pedindo a autorização de residência ou que você tenha um contrato de trabalho para poder conseguir fazer a abertura. Eu gostaria de adiantar aqui para vocês que aqui em Portugal tudo é muito relativo. Então, por mais que esses três bancos são os melhores, os mais fáceis para você conseguir abrir a sua conta aqui em Portugal, tudo vai depender ali da agência, do atendente que vai te atender ali no momento, né? Ele pode pedir mais ou menos documentação. Então, é muito relativo. Porém, esses três bancos que eu vou citar aqui hoje é o que vocês mais enviaram que conseguiram abrir conta facilmente. A documentação necessária para que você possa abrir conta em um desses bancos que eu vou falar aqui para vocês hoje é o seu passaporte, o seu NIF, que é como se fosse o CPF no Brasil. Você vai precisar também de um comprovante de endereço, pode ser uma testada de morada, pode ser uma conta de água, uma conta de luz aqui de Portugal e vai precisar também de um depósito inicial, tá? Esse valor, ele muda de banco para banco. Tem banco que não cobra depósito inicial e tem banco que cobra 50, 100 euros. Isso depende muito do banco. Mas a documentação em si base é essa. O primeiro banco que você tem mais facilidade de fazer uma abertura de conta aqui em Portugal é o novo banco. O novo banco, desde que a gente chegou aqui em Portugal, há mais de três anos atrás, é super simples de você fazer a sua abertura de conta, tá? Você vai lá com todos esses documentos que eu informei anteriormente e em menos de 30 minutos ali você já faz a abertura da sua conta, tá? Lembrando que você precisa de alguns dados adicionais, por exemplo, seu e-mail, número de telefone, pede também o seu CPF do Brasil, mas são dados básicos e você consegue abrir sua conta ali facilmente. O segundo banco que eu venho trazer aqui para vocês e esse a gente teve relato de pessoas próximas que conseguiram abrir a sua conta bancária nele bem facilmente. Vocês também enviaram bastante direct lá no Instagram informando que abriram facilmente a conta através dele, que é o caixa geral de depósito, tá? Eu recebi vários relatos positivos falando que foi super simples. Em alguns casos, a pessoa ia lá com aquelas documentações básicas e eles falavam que a conta ia ficar em análise. E depois eles entravam em contato falando que a conta foi aprovada, né, tudo certinho, só para a pessoa ir assinar o contrato. Então, não tem muita dificuldade também para fazer a abertura de conta no caixa geral de depósitos. E o último banco que eu vim trazer aqui para vocês, que na minha opinião é um dos melhores atualmente, tanto é que eu fiz uma nova conta bancária para mim na semana passada nesse banco, que é o Banco BPI, tá? O Banco BPI é um banco muito conhecido, eles abrem conta também com aquela documentação básica, super simples de você conseguir fazer a sua abertura, tá? Super rápido. E eles têm uma vantagem, que é para pessoas de até 25 anos, né, eles estão em campanha, você não paga taxa de manutenção, que é aquele valor que é descontado ali todos os meses por você estar utilizando a conta. Então, no BPI, se você tem até 25 anos, você não paga esse valor. E eu não precisei fazer um depósito inicial para conseguir fazer a abertura de conta. Então, pessoal, esses são os três melhores bancos para você abrir a sua conta bancária nesse ano de 2023. Tanto para vocês que recém chegaram aqui em Portugal, tanto para vocês que, assim como eu, estão há mais tempo aqui em Portugal, mas querem fazer uma mudança de banco, né, para conhecer novas opções. Lembrando, como eu disse lá no início, que aqui em Portugal tudo é muito relativo. Muitas pessoas conseguiram abrir conta nesses três bancos somente com as documentações básicas, mas isso depende muito da agência e do atendente, tá? Então, pode acontecer, sim, de você chegar em um desses bancos e eles pedirem ali a sua autorização de residência ou o contrato de trabalho. Mas aí a minha sugestão é você ir em outra agência, tá? Porque aqui tem muito disso, é muito relativo. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual que é o banco que você conseguiu fazer a abertura de conta aqui em Portugal. E até o próximo vídeo!